Adriano Divulgações Me procuro Choro a minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei de ti, perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Yeah